Música Esta foi a movimentação nas primeiras horas da manhã desta terça-feira nesta agência de gás Longas filas, onde a lei do mais forte parece prevalecer Mas por que? O gás está difícil, a sua não gosa, não sei como que está a fazer as coisas E o gás está muito difícil Esta senhora, por exemplo, ficou na fila mais de 3 horas Estamos aqui desde 15, estamos conseguindo comprar gás Vamos ir aonde está com ele As crianças vão na escola, precisam matar bicho 5 horas, até 3 horas, eu dormi, deixei meu filho a dormir, não lhe acordei Vim com uma botija a comprar, não está a entender Nos tiraram a andar e estão a entender outras pessoas que estão atrás O gás é comprado a 600 quanzas Mas por causa da escassez, há quem compra várias botijas Para revender a 2.500 quanzas Vai, que estão a atender as pessoas que estão a vender Nós que estamos aqui para casa, não estamos a nos atender Vamos fazer conta Se o senhor olhar para a porta, as pessoas não querem se organizar Todo mundo quer ser o primeiro e não pode ser E nós estamos a dar prioridade de uma garrafa por pessoa A cola da enchente aqui Afinal, há ou não escassez de gás em Luanda? Não há, o problema é que não há, não há isso Eu não sei porque as pessoas não se querem organizar Se todo mundo tivesse a organizar, todo mundo teria gás Como é que justifica tanta gente aqui no vosso estabelecimento? Eu só não sei o que é que se passa A TV Zimbo sabe que a direção da Sona Angol Vai pronunciar-se nas próximas horas para esclarecer o assunto Francisco Cristóvão e Carlos Carvalho para a TV Zimbo 3 2 5